Olá, está entrando no ar a partir de agora, feminíssima, e hoje é dia de falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar. Então não sai daí, porque o programa está super bacana. Hora de laser spa aqui no Feminíssima Beleza. Hora de falar de depilação definitiva, indolor, gente, feita com a melhor tecnologia. Eu e a Priscila hoje estamos aqui na loja do Iguatenic. Ficou linda de morrer, não é? Verdade, a loja ficou linda. Pois é. E hoje nós vamos falar do potencial do equipamento de vocês, não é, Pri? Exatamente. A gente está trabalhando com um equipamento que realmente é de ponta. É uma tecnologia inovadora, onde a gente trabalha com todos os fototipos de pele. Inclusive a pessoa com a pele negra e também bronzeada. Pois é que esse é um diferencial de vocês em relação a outros, não é? Exatamente. Me diz uma coisa, Priscila. Hoje nós temos um recado também especial para os homens, não é? Os homens que frequentam os shoppings aqui, tanto Iguatenic quanto o Total. Que tal, gente, ir numa laser spa e tirar essa monocelha que ficou horrorosa? O que mais? O que dá para tirar? Orelha, região de nariz, né? Tem a faixa da barba. E não se consarmos com isso, não é? Que a gente pode trabalhar. E até sem ter aquele incômodo da irritação da pele hoje em dia, né? De passar gilete para fazer a barba. Então, realmente... Pois é, porque ainda algumas pessoas têm algum preconceito. Os homens às vezes podem pensar, não, mas é só mulher que vai. Não tem nada a ver, não é? Tanto, gente, que eu vou contar para vocês, que o primeiro cliente que veio para o programa foi o homem. É verdade. Não é? Que bacana, né? Então, as mulheres que estão nos assistindo e que querem trazer os seus maridos ou os homens que estão nos assistindo, é a hora de se livrar daqueles pelos indesejáveis para sempre. Exatamente. Não é? E é muito rápida a aplicação, não é? É muito rápida, é um procedimento indolor. Então, é algo que a gente tem prazer realmente em fazer. Claro. Nós trabalhamos com a conveniência, então a pessoa não precisa estar com o pelo aparente para frio. Porque isso é muito... Quando tu vai fazer uma depilação normal de cera, tu tem que estar com o pelo crescido, né? Então, tu pode estar com o pelo paradinho que tu resolve. Isso. É necessário que a pessoa esteja realmente com o pelo depilado na região que a gente faz a aplicação. Não pode estar com o folículo arrancado, porque a gente precisa daquela raiz, aquele folículo. Mas que ela não precisa aparecer os pelos quando fizer o procedimento com a gente. Bom, e é nessa sala aqui que começa a primeira conversa. Exatamente. Não é? Hoje a gente sentou na sala da conversa, não é? Exatamente. Porque a gente precisa entender o nosso cliente e saber qual é a necessidade dele. Saber o que ele está buscando, que áreas ele tem vontade de fazer, qual é a expectativa dele em relação ao tratamento. Saber como que é. Você é confortável para ele fazer de manhã, à noite, como que é melhor para ele. E o horário de shopping, ele é muito flexível, não é? Muito flexível. E com o horário de shopping, gente, dá para fazer até no final de semana. Sim. E a gente quer poder atender realmente com um bom dia. Claro, porque não precisa deixar o teu trabalho para vir correndo. Dá para fazer no horário já, de noite, ou então no final de semana, que é muito tranquilo, não é? Exatamente. No feriado também, não é? E os homens, em geral, a maioria deles, mais maduros, tiram essas regiões. Sim. Mas os meninos mais novos, eles gostam de depilar tudo, não é? Sim, a gente faz a depilação em todas as regiões, sabe? Tanto no homem, quanto na mulher. Então, o procedimento, assim, não tem lugar que a gente não possa trabalhar para depilação a laser, tá? Você está esperando o que para vir direto para a Laser Spa? Tem duas Laser Spa em Porto Alegre, uma no shopping total, no primeiro piso, quase ao lado da McKinney. E outra aqui no primeiro piso do Iguatemi, pertinho da Renner, super fácil de achar, Laser Spa para fazer a sua depilação sem dor, definitiva e para qualquer tipo de pele. Na minha opinião, todas as pessoas deveriam, pelo menos uma vez, passar pelas mãos de um visagista. Eu estou, claro, que com um mestre do visagismo aqui no Rio Grande do Sul. O teu visagista. O Gilson Colares, o meu visagista, que eu amo de paixão e que eu acho que tu, muito antes de tu fazer os teus cursos de visagista, eu acho que tu já era um visagista nato. Eu acho que isso já é um dom, não é, Gilson? Isso é uma coisa que eu já posso dizer assim, que eu já trabalhava já um pouco por intuição, né, Karen, nessa questão. Sempre, sempre. Do respeito ao desejo do cliente e da personalização, aquele estilo que fique realmente adequado. Porque uma coisa que é muito comum, e isso eu vejo em vários salões e com vários colegas, é, geralmente o cliente às vezes vem com uma foto, né? Sim. E ele quer uma reprodução daquela foto. Sim, ele tem uma referência e ele acha que fica idêntico. E isso é uma coisa que é impossível. Por quê? Porque cada caso é um caso, cada cabelo é um cabelo. Tu tem uma textura de cabelo, eu tenho outra, a Maria tem outra. Isso geralmente causa desastre, né? Claro. Quando a pessoa vem e às vezes o profissional tenta reproduzir. E a reprodução é uma coisa que no nosso caso não tem bom. E é muito comum, não é, Gilson? É, porque cada cabelo é um cabelo. É mais comum do que se imagina as pessoas se olharem no espelho e saberem que tem alguma coisa errada e não se reconhecerem, sabe? Pensam assim, o que eu tenho que fazer? Pensam que às vezes é uma roupa ou que é uns quilinhos a mais, alguma coisa assim. E não, às vezes não é nada disso. Às vezes é unicamente o teu interior que não está fechando com o que tu tem exteriormente, não é? É aquilo que está faltando que às vezes tu não consegue identificar. O que está faltando às vezes seja a cor adequada, né? O corte adequado ao formato do rosto, a cor adequada ao tom de pele, isso para maquiagem também, para cor de esmalte também. E isso vale até para a cor da roupa também. Claro. Então nunca pode ser uma cópia. Ah, eu quero o estilo dessa modelo, que eu quero esse cabelo, essa cor, esse corte. E isso é uma coisa que cada caso é um caso, né? Cada pessoa tem um tipo de cabelo. Então as reações são totalmente diferentes. Então o visagismo é personalização e não cópia. Não é uma coisa copiada. É uma coisa que é personalizada. E além de ter uma sensação de liberdade muito grande. Porque eu acho que o visagismo faz com que tu não te sinta obrigado a seguir tendências, mas sim usar aquilo que fica bem para ti, não é? Exato. Na verdade o que o visagismo que a família traz é uma liberdade. Claro. Para o cliente, tanto para o homem como para a mulher, né? De usar aquilo que te deixa bem, que acentua os teus traços, que valoriza ainda mais a tua beleza. E que vale a muitas sessões de terapia. E que vale a muita, com certeza. Não é? Porque é uma sensação de liberdade que a pessoa tem. Pessoas que eu já não entendi, clientes que a vida inteira alisavam os cabelos por ter uma dificuldade de lidar com o crespo, por não ter o corte certo. E hoje eu uso o cabelo crespo, porque se descobriu realmente crespo, né? E adequar o corte e cor ao estilo de cabelo é o estilo de rosto. Gilson, e como é que funcionam essas consultas de visagismo contigo? Geralmente, assim, a gente marca uma hora. Tá, isso é preciso, porque a consulta tem um tempo, né? Sim, geralmente eu marco um tempo de uma hora inteira, mais ou menos. Pra apenas entrevistar a pessoa, conversar com a pessoa, analisar, né? Analisar o seu gestual, analisar o seu jeito de falar, o seu jeito de vestir. Pra chegar a um bom senso. Então é uma coisa, assim, realmente de personalização. Eu gosto de repetir, porque essas pessoas vêm com essa referência, né? Da foto e querem uma cópia, na verdade, não é cópia. Claro. O exagismo é algo muito mais sério e é personalização mesmo. É se descobrir, trazer ou a loira que tá escondida, ou a ruína que tá escondida, ou a morena que tá escondida, ou às vezes até uma pessoa que usou o cabelo logo a vida inteira e partiu com o cabelo mais curto também. E como é que funcionam os custos desta primeira vez? A consultoria não tem custo nenhum. A pessoa marca o seu horário. A pessoa marca, vem. Vem, faz a consulta. No dia, dependendo do que vai ser executado, já pode ser feito. Sim, a execução tem. Exatamente. Então já é feito, corte, cor, já se trabalha isso. Tá. Eu tenho uma equipe que me ajuda também nisso. Então, a gente faz um trabalho em conjunto. Mas às vezes a pessoa precisa ir pra casa elaborar. Às vezes a pessoa precisa ir pra casa, amadurecer a ideia, pra depois marcar o horário e fazer a mudança. É muito drástico. E às vezes nem são grandes mudanças também, são pequenas coisas. Pequenas coisas, mas fazem muita diferença. Então nós queremos convidá-los pra passar por essa experiência maravilhosa. E com certeza, a gente é um antes de passar pelo visagismo e outro depois de passar pelo visagismo. É muito mais pra terapia. O Gilson Colares, visagismo e beleza. Fica aqui na cara, o Stine Filho, número 565. Quase do ladinho da Melny, que quase esquina com a Anitta Garibaldi, que tem estacionamento, segurança, manobrista. Uma equipe muito qualificada. E assim, ó, gente, tem que passar por essa experiência porque a gente é muito mais feliz depois. Hoje, direto aqui da clínica do Dr. Carlos Quillen, nós vamos falar sobre lipoexpriação. Dr. Carlos, é muito comum a pessoa fazer uma lipo e achar que com a lipo ela tá protegida e não vai ter as gordurinhas nunca mais. Mas o cliente tem que ajudar quando faz uma lipo, não é? Quando a gente vai avaliar um paciente que quer fazer uma lipoaspiração, tem fatores que são importantes. Sim. A gente tem que ver. Eu sempre faço a pergunta. Teu peso está estável? Tu tá emagrecendo ou tá engordando? Porque aí tu separa três tipos de paciente. Aquele paciente que tá emagrecendo, muitas vezes, eu digo pro paciente, olha, vamos esperar, tu tá emagrecendo, vamos ver até onde tu vai conseguir emagrecer e manter o teu peso. Sim. Porque eventualmente alguma zona que a pessoa tá querendo aspirar, dali a dois, três meses nem vai precisar. Ou vai sobrar pouquinho. Então a gente vai transformar uma lipo que ia ser uma lipo média em uma lipo pequena. Vale a pena. Então se o paciente tá se cuidando, começou a cuidar da alimentação, tá fazendo exercício, tá num processo assim, por um rearranjo da vida, tá conseguindo emagrecer, a gente vai esperar até a pessoa atingir o peso estável. O peso que ela vai conseguir manter. Esse é o tipo de situação. E muitas vezes sobra um pouquinho. Agora usar lipo de regime, pra ir lá tirar, como se fosse um regime, não é esse o objetivo. Principalmente em pessoas que estão engordando. Claro. A pessoa que tá com um peso estável, é o momento de se fazer lipo. Um peso estável razoavelmente adequado, tá. A gente falava ali, se a pessoa tiver um estável muito alto, a gente vai pedir pra emagrecer. Aí a lipo não tá indicada, tá. Se é um estável, a pessoa não tá má, mas também não tá muito obesa. E ela quer tirar alguma gordura localizada, ótimo, tá. A gente diz, olha, vai se tirar o conjunto, né, de regiões onde tem uma gordura localizada, e vai ter um resultado da lipo. Claro, normalmente a gente faz um paciente com peso estável, tá. O problema é aquela paciente que tá engordando. Ano após ano, ela tá com aumento de peso. E ela resolve fazer uma lipo. A gente vai acabar fazendo a lipo. Então vai ter um grau de resultado, e o fator que tá levando essa paciente a engordar não foi removido. Então, assim, o que vai acontecer? No ano seguinte, ela vai continuar esse processo, essa curva de ganho de peso, e vai prejudicar o resultado, e ela vai continuar engordando. Então, assim, a gente lida muito com esse tipo de situação, e a gente tenta mostrar pra paciente que ela tem, no mínimo, estabilizar o peso dela. Não é que a pessoa que esteja um pouquinho acima do peso não pode fazer lipo. São os pacientes que a gente mais faz lipo, tá. Mas ela precisa, no mínimo, estancar esse processo de ganho de peso, porque senão ela vai entrar numa curvatura de ganhar peso, aspira a gordura localizada, ganha mais peso, vai querer aspirar de novo. Esteticamente não vai ficar legal, porque ela vai começar a acumular muita gordura em outras regiões. Então, às vezes, no geral, na harmonia estética corporal dela, vai ficar estranho. A pessoa, às vezes, só com a barriga sequinha, e com o braço grande, papada grande, coxa grande, essa paciente praticamente nunca vai estar satisfeita. Então, aquelas pacientes que ficam repetindo, repetindo lipo, assim, tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, tá. Então, isso aí tem que ser muito bem avaliado. O ideal é que a pessoa esteja com o peso adequado. Não precisa ser o peso ultra ideal, mas assim, que ela não esteja num processo de ganho de peso indefinido. Claro. Porque senão, assim, ela vai jogar fora o resultado da lipo. Então, a gente tem que ver cada caso. Tem pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de segurar o peso, a gente diz, olha, a lipo vai te dar esse tipo de resultado, às vezes, na cabeça da paciente, ela está buscando um resultado, e se ela continuar ganhando o peso, ela não vai ter, tá. Porque é muito comum as pessoas aspirarem, tirar toda a gordura localizada. Mas as pessoas têm que lembrar que, por exemplo, no abdômen, que é uma região muito feita de lipoaspiração, existe a gordura visceral, que é aquela gordura que está dentro do abdômen, que é aquela gordura que é lipo, não tira. Então, a pessoa vai ficar sem nenhum pneuzinho do lado de fora, e com a sensação de ter estômago, de ter barriga, porque aquela gordura visceral... Fica muito feita. Aquela gordura visceral continua aumentando, tá. Então, nesses casos, se a paciente fez lipo, quer fazer uma nova lipo, a gente nota que, por exemplo, aquela gordura não é mais uma gordura, entre aspas, aspirável, a gente manda o paciente para a limpeza, não tem jeito. Então, é muito comum. E cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não dá para fazer o que a amiga fez, ir atrás e querer igual, não é? Aqui na clínica a gente trabalha com endocrinologista, que a gente trabalha em quê? Tem casos onde nitidamente, o maior benefício para aquela paciente vai ser uma reeducação alimentar, um recondicionamento físico, não é ali que vai dar o melhor resultado. Claro. Em algumas situações, não. Às vezes a pessoa, ela está satisfeita com o corpo, ela está incomodada com um pneuzinho, com uma gordurinha embaixo do umbigo, ou com falta de cintura, e aí a lipoaspiração entra e vai deixar ela bem. Às vezes ela está um pouquinho acima do peso, mas não está engordando. Sim, até porque as gorduras ficam em lugares... Ela está bem, está fazendo ginástica e tal, mas assim, não conseguiu chegar ao peso ideal. Mas ela está com algumas gordurinhas incomodando, esse paciente vai se beneficiar muito com a lipoaspiração. Desde que ela saiba que se ela voltar a ganhar peso, pode ser que o resultado já não fique tão bom. Às vezes a pessoa é até magra, mas a gente, quando chega na meia-idade, tu engorda nos lugares errados, não é? Tu deposita gorduras nos lugares errados. Às vezes é muito comum também, a pessoa acumula gorduras em locais que dizem, mas esse lugar eu não consigo tirar da academia, ela tem que ter de tudo, não sai. Ou a pessoa está num peso estável há bastante tempo e aquela gordurinha está ali, se ela não fizer alguma coisa, ela não vai sair. A lipoaspiração é muito indicada para a gente tirar regiões de gordura localizada. A gordura já está dizendo, a gordura localizada em algum local específico. Se é um fenômeno de aumento de peso que está continuadamente acontecendo, aí a gente tem que tentar estancar esse fator. Aí entram os colegas da endocrinologia para ver o que está acontecendo. Exatamente. Não existe milagre em termos de peso, lipoaspiração, medidas. A coisa tem que estar dentro do mundo. Claro. Em um contexto de estabilidade, para a gente ter um resultado estável que vai durar. É isso aí. Semana que vem, mais Dr. Carlos Quilhem para vocês. Obrigado. 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 Ciencia Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo, profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne. Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Hora de Joselaine Bruno aqui no programa, a melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul. Aquela que deixa a sobrancelha da gente, ó, super natural. Que é uma sobrancelha totalmente personalizada, não é, Jo? Esse é o diferencial. E hoje nós viemos aqui, sabe pra quê? Pra dar uma sugestão pra você de dia das mães. A gente nunca sabe o que vai dar pra mãe. É verdade. A mãe nunca sabe o que vai pedir pros filhos. Que tal uma micropigmentação, não é? Que funciona quase como um botox natural, não é, Jo? Olha, dependendo de uma plástica, né? É um presentão, né? Tu não acha? É verdade, uma boa sugestão, porque aí dá tempo dos filhos se organizarem, né? Isso é bem comum na época de dia das mães, se reunirem pra... Cada um ajuda um pouquinho, dependendo, né? Claro, apesar de que o valor, né? É verdade. Dá pro filho dar sozinho, os outros filhos comprarem outras coisas. É verdade. E é um presente, e é uma coisa que eu escuto naquele feedback, né? Ela volta, e ela diz, ah, que presente maravilhoso que o outro filho não escute, mas esse aqui... Sim, é o seu estímulo, né, Jo? É muito mais do que uma sobrancelha, né? E eu vou dizer pra vocês, filhos, é algo que... É sempre a filha que lembra. É. Porque o homem não dá muita importância, né? Então, você que é filho homem, e ama sua mãe, ela vai... Nunca vai esquecer desse presente. Sabe até o marido. Ah, sim. Também dá pra mulher, não é? Porque o marido tem que presentear a mulher no dia das mães também, não é? Também, também. É verdade. Pois é, gente. E a gente quer dar pra vocês alguns motivos do que... Por que uma micropigmentação é o melhor presente. Levanta a autoestima. Muito. É um banho de autoestima. Deixa a pessoa muito mais bonita, muito mais bonita, assim, naturalmente. É um presente que aquela pessoa vai ver todos os dias e vai lembrar de você. Então, não é aquela roupa que tu vai botar uma vez, depois botou outra, mas garanto pra vocês que todo dia que a mulher for lavar o rosto, sair do banho, acordar de manhã, sair de uma piscina, não quiser ficar natural em casa, ela vai lembrar de você, não é? É um presente duradouro, né, gente? Duradouro. Duradouro. Não é que você lavou o cabelo, saiu, né, o penteado, o efeito que fez lá, enfim. É um presente, assim, bem bacana mesmo. Não só presente, né? Acho que todas as mulheres merecem. Era o que eu ia dizer. Todas as mulheres merecem, pelo menos assim, ó. Ah, mas eu não quero fazer porque eu vejo das minhas vizinhas e não gosto. Eu já sei quem fez. Gente, uma avaliação é o mínimo, uma avaliação é o mínimo que você deve fazer. Essa avaliação não tem custo, né? Não tem custo, você tem noção no seu rosto como vai ficar, a cor, lá na hora eu te mostro uma pastinha com fotos, pra você pegar bastante confiança, assim, no resultado final, porque é muito difícil hoje trabalhar com a quantidade de problemas e erros que tem no mercado. Então, é uma coisa, assim, que é difícil, a não ser tu chamar a pessoa, fazer a avaliação, que ela veja o material, o tipo de material que você usa, a higiene do local. Não, e com a Jo é 100% seguro, 100% seguro, além da gente ter a certeza de que vai ter uma sobrancelha ideal pro nosso rosto, não é? Isso é fundamental. Sim. E não são só as mulheres mais maduras que devem fazer, não é, Jo? Tem muita menina de 16, 17 anos. É verdade. Que não tem uma sobrancelha bem desenhada, e daí ela acaba tirando demais, acaba fazendo roubagem na sobrancelha. Tu dá aquele desenhinho, ó, que todas elas querem, isso só com micropigmentação, né? Micropigmentação, e gente, parece mentira, mas homens também fazem micropigmentação. Agora eu vou mostrar uma foto de um homem, tá? Essa sobrancelha é uma sobrancelha masculina. Eu cortei o rostinho dele, porque ele é uma pessoa conhecida, né? Trabalha numa área artística aí. Mas ele pediu que não mostrasse, mas olha que dá pra ver que é um rapaz. Sim, e... Ficou muito bacana e natural. Porque a sobrancelha não é só a questão de arquear, é de tu dar personalidade pro rosto. A sobrancelha, ela te dá uma personalidade. Sim, ela te dá uma identidade, né? Com certeza. Então vale muito a pena vocês homens também... Não, é pra mim. ...passam por uma avaliação. Porque a gente diz que a sobrancelha é a múdura do rosto, né? É verdade. É isso aí, gente. Você sabia que você pode ter a melhor fazendo sua micropigmentação? Marque com a Jo, porque realmente vale muito, muito a pena. E a gente se sente muito mais feliz, né, Jo? É verdade. Semana que vem a gente quer aqui. E é direto aqui da fábrica dos óculos que vem a dica de agora. E eu vou dizer pra vocês, gente. E eu morri com essa dica, porque eu amei tudo que tem aqui, eu levaria. A fábrica dos óculos recebeu as armações mais incríveis do planeta para os óculos de grau. Olhem que lindas. E o melhor é que elas têm um preço muito, mas muito bom. E quando a gente diz que é bom aqui no programa, é porque é. E a gente quer um óculos diferente, né? Olha que é esse aqui, rosé. Chiquérrimo. Daí eu vou ter que experimentar todos pra vocês verem, porque é um mais lindo do que o outro. É claro que tem um número limitado de modelos. Então, quem chega primeiro, consegue os modelos mais lindos. Mas são todos, ó, maravilhosos. Olha esse aqui. Se não é incrível. Eu acho que eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido, se não não vai dar tempo de mostrar tudo. Olha esse nude. Se não é bárbaro. Daí, nós vamos pra este aqui, que é um modelo maravilhoso também com metal. Daí, ele tem nessa versão aqui, em fosco, nessa parte preta, fosca, que também é incrível. Pra aquelas que, ó, gostam num óculos maior. Ó. Este aqui, super estiloso em preto. Daí, tem este aqui também, que tá maravilhoso. Tem, vamos lá, vamos escolher mais um. Esse roxo aqui, que é bem a cor do nosso inverno, ó. Bárbaro. Tem este aqui, que eu achei também incrível, que é um borgonha. Olha que lindo. O azul cobalto, que tá também super em alta no inverno. E que ele aparece bastante, mas ele é maravilhoso, né? Daí, gente, nós temos aqui um que eu quero mostrar pra vocês, que eu também fiquei encantada. Que é este aqui. E eu acho que só faltou eu cimentar os três dos modelos. Então, essa é a nossa dica de hoje, que são essas armações super estilosas. Não esqueçam que o óculos de grau, hoje, ele também é um acessório de moda. E aqui, a gente encontra as armações mais lindas. E a fábrica dos óculos pode fazer a sua lente em qualquer formato. Por quê? Porque eles têm laboratório próprio. E isso mostra, assim, ó, o porquê que a fábrica dos óculos consegue fazer preços melhores. Porque possui laboratório próprio. E, além de tudo isso, conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio em ótica. Que é referência, quando a gente fala em ótica, aqui em Porto Alegre. A fábrica dos óculos fica na Berlim. Quando a gente vem vindo pela Nova York, passa o Bezerra de Menezes, no encontro da Berlim com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Eu já busquei a minha armação preferida. E você, quando é que vem buscar a sua? Hoje é dia deles aqui no programa. Então, para quem tem o seu namorado, marido, filho, a gente vai falar de bigode e barba. Exatamente, porque está super em alta. Pois é, Gilson, acho que nove entre dez homens, hoje, ou estão de barba ou estão de bigode, não é? Principalmente a barba, né, Carmo? Porque o bigode está vindo agora com mais força, né? Tanto que eu tenho a discussão de colocar o modelo só com bigode, porque o bigode está muito em alta, né? Então, complementando a barba. A barba, ela não saiu, ela continua, esse bigode pode ser agregado a uma barba mais rarinha, né? Pode ser aquele bigode mais trabalhado, aquele que tem as pontinhas na lateral também. Mas daí tem que ter muita atitude para usar aqueles dois postos. Exatamente. Mas o bigode está super em alta, mas a barba também continua, né? Então, eu trouxe três estilos de barba aqui. Uma barba mais rarinha, mais baixinha, como a do nosso modelo aqui do Sérgio. Todo o rosto cheio de barba, porém, só desenhadinha e baixinha, com a máquina número um. Que dá aquela ideia assim, ó, esqueci de fazer a barba. Tipo assim, aquela barba que fez faz dois dias, crescida. Aqui é uma barba um pouquinho mais cheia, mas também uma barba levemente aparada, só para dar aquele esfumadinho, assim, ficar um pouco mais escurinho no rosto. Porque a gente costuma dizer que a barba é a maquiagem dos homens, né? Sim. Porque com a barba do homem pode variar bastante. Pode usar uma barba mais resenhada, pode usar uma barba mais largada, assim, aquela coisa bem, sem quase retocar. E o nosso outro modelo, que é o Gabriel, que está só com o bigode. Até pouco tempo atrás ele usava barba e a gente resolveu dar uma mudada, né? Eu disse, ah, eu estou pensando em fazer um bigode, que eu não estou achando de bufaça. Na hora da minha máquina, passei. E também, ele não está totalmente barbeado. Ele tem uma barbinha rala, muito sutil, assim, que foi tirada com a máquina zero, para salientar o bigode, e ele tem a barba muito em preto, né? Então salienta bastante. Gilson, a barba também tem se visto aquela barba maior, que é aquela barba de leitador americano, não é? Também está super em alta. E também está super em alta. E também é uma barba que exige bastante atitude, né, cara? Sim. E, porém, bastante cuidado. Tanto o bigode como a barba, elas exigem cuidado. Um bom shampoo específico para a barba, porque tem homens que não sabem, que vem junto para a barba. Um bálsamo, um condicionador, até uma cera também, para deixar a barba mais alinhada. Sim, não é aquela coisa de... Lavar o bicho só com a... Entendeu? É como plantidade do cabelo. Exatamente. Ela tem que ser hidratada, ficar cheirosa, ficar macia, ficar bem bonita, né? Então tem que ter esse cuidado também. E a cera que dá um acabamento... A cera na barba. A cera na barba. Também para alinhar esse pelo, né, e não ficar aquela barba, às vezes, muito arrepiada, porque assim como o cabelo, tem o frio da barba também. Claro. Deixar mais alinhadinho. O pelo da barba, ele é um pelo um pouco mais grosso, mais durinho. Então, dependendo do comprimento da barba, ela fica um pouco espetadinha. Tanto a cera, tu dá aquela alinhada. Aí ela fica aporrodada, não é? Exatamente. Gilson, esse desenho na barba, ele é fundamental, não é? Para dar aquele aspecto de limpeza, porque senão o pelo avança no pescoço. Avança no pescoço, exatamente. E aqui ele fica sem contorno. Ele sobe muito na nochecha. Claro. E às vezes fica um aspecto de descuido, de desleixo. Então ele pode ser tirado mais sutil, ele pode ser tirado bem desenhado, como a do Sérgio, que está bem desenhada. Não, e que ele dá um desenho bacana na mandíbula, não é? Sim, exatamente. Isso favorece o formato do rosto. Sim. E trabalhando o visagismo, a gente pode trabalhar formas também. Inclusive, homens que têm a papada, se eles usam uma barba bem desenhada, dá uma ideia até do rosto mais anglooso. A fina, exatamente. Com a barba, tu faz o mesmo desenho que tu faz no cabelo, na questão da quebra do visagismo. Com a barba, tu pode também adequar o formato do rosto. Isso é super importante ter esse cuidado também. Pois é. Então, agora vamos... A barba fica adequada ao rosto. Vamos começar com os meninos. Esse bigode aí, precisa ser aparado quase todos os dias? Tem que ser no salão? Ou tu cuida dele em casa? A gente pode pesquisar técnicas, né? A gente pode cuidar dele em casa, mas eu prefiro cuidar no salão, porque... Qual é a periodicidade? Assim, eu acho que de uma em uma semana a gente tem que estar cuidando ele por causa do friso, né? Sim. Pra não levantar o fio pra cima, então, dando a paradinha nos lábios principalmente, É até não... Pra não ficar aqui no pedido, na boca e tal. Tem que ter esse cuidado também, uma média de uma das semanas. E tu passa algum condicionador na hora do banho ou não? Na verdade, é um shampoo, né? Que é pra... É um shampoo que é pra cabelo, o corpo todo. Sim. E barba e também uma cera, né? Claro. Pra ficar o bigode ficar mais fixo, assim, né? Mais alinhado. Mais alinhado, isso. Sérgio e tu? O Sérgio já tem no rosto uma mandíbula bem marcada e tu reforça ela mais ainda com esse corte, não é? Por que a escolha desse desenho? Na verdade, eu tenho um lado do rosto que é um pouquinho maior que o outro, né? E aí... Ninguém percebeu. E aí... Ficou sabendo agora. Uma vez um amigo meu me falou que o Gilson falou que a questão do visagismo eu nem sabia o que era, né? E aí ele falou que fazendo a barba dessa forma que é uma forma fácil e prática qualquer que eu só consegue fazer eu consegui disfarçar isso. E de lá pra cá é assim que eu faço. E tu mesmo cuida desse desenho diariamente ou tu só cuida no salão? Pra ser bem sincero eu não cuido. Tu não cuida do desenho? Não cuido de jeito nenhum. Eu sou muito... Inclusive até vocês estão falando eu tô aprendendo, aproveitando e aprendendo. Claro. pra saber como eu posso cuidar mais porque eu faço uma vez por semana a barba e sou bem desleixado assim pra barba. Deveria cuidar mais. Mas eu só faço o desenho aqui embaixo mesmo pra questão de... De equilíbrio. De equilíbrio. De equilíbrio. Às vezes deixa um pouco maior, de um pouco menor e assim... Ele varia. Tu varia bastante de comprimento. Mas sempre um pouquinho mais compridinha, Fábio? Às vezes deixa comprida, às vezes deixa igual do Sérgio, deixa crescer um pouquinho. E tu tem esses cuidados todos que o Gilson falou? Bom, tu como cabeleireiro provavelmente tem, né? O mesmo cuidado do cabelo é o mesmo da barba, né? É. Sabe que a gente costuma ver muito hoje pra aqueles homens como a gente disse que tem que bancar, né? Pra usar. Aqueles que tem até um queixo proeminente e eles deixam a barba crescer naquela direção. Parece que ainda é pra reforçar mais. Isso é uma caracterização, né, Carmen? Também, porque os agentes a gente trabalha com... Quando o efeito é pra reforçar algum ponto forte que a pessoa tem, isso é caracterização. E ela fica meio contuda, não é? Pra ficar... Aquele... Aumenta ainda mais o queixo. E realmente isso tem que ter muita personalidade e muita atitude. Porque já tem o queixo proeminente, né? E mais a barba ela vai acentuar ainda mais. Eu, particularmente, acho que fica muito interessante porque é aquela corzinha. A pessoa encara aquilo que ela tem e é feliz, né? Isso é o que importa. Ele fica com efeito super bonitinho também. É bem diferenciado. Pois é. A barba, muitos anos atrás, ela era sinônimo, assim, de descuido, não é? Descuido, exatamente. E hoje, eu acho que os meninos querem perder a cara de bebê e botam a barba pra mostrar que eles são homens, não é? Exatamente. A atitude de ficar com uma masculinidade ainda mais forte, né? Pois é. Qual é a tua dica? Quem nunca usou barba deve arriscar, né? Eu acho que deve arriscar. Eu já dei dicas pra vários clientes, muitas vezes, assim, que nunca usaram barba e eu perguntar assim, ah, nunca precisava usar barba. Ah, pois é, minha barba é muito rala, minha barba é assim, minha barba é assada, tudo experimenta. Deixa crescer, a gente vai trabalhando, vai alinhando e se tu não te gostar, tu volta a tirar barba. E é bacana essa brincadeira também, não é? Porque a mulher, ela tem aquele recurso de mudar a cor de cabelo, mudar o corte. Mudar a cor do batom, mudar a cor do esmalte. Quase que fica sempre igual, né? São um pouco menores, não são tão diversificados. E a barba é uma maneira, assim, de tudo ir mudando o visual. Por isso que a gente usa, né, o termo de que a barba é a maquiagem masculina, né? É isso aí. Porque é uma maneira de variar. Então, tira a barba, deixa maior, deixa mais rala, deixa o bigode, deixa o bigode mais salente, a barba mais salente. Mas que dá uma personalidade, uma atitude dela, né? Eu acho que dá muita atitude, eu acho que fica lindo. É isso aí. Então, aqui estão as três inspirações pra vocês, de barba, de bigode, que deixa o homem, ó, muito mais másculo, né? Eu acho legal. É muito bonito, fica estiloso. É isso aí. Quer fazer a sua barba? Vem aqui no Gilson Colares, Visagismo e Beleza, que fica na casa do Estraifilho, o número... 565. 565, com estacionamento, segurança, uma equipe, assim, muito capacitada pra poder atender. É isso aí, né? E faz uma consulta de visagismo com ele pra ver se você... sempre fica bem de barba ou de bigode, não é? É isso aí, Gilson. Obrigada por hoje. Semana que vem tem mais. Meninos, superobrigado. Take my badge, but my heart remains lovin' you, baby child, tidin' up on you. e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na mesoclínica. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você não vai marcar? 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 Vamos falar de beleza, que é aquele assunto que a gente mais ama? Pois é, vamos falar de método hagi-hara Porque é impossível nós falarmos em beleza, em bem-estar Sem falarmos em método hagi-hara, não é, Bianca? Grande descoberta Pois é, uma grande descoberta mesmo, não é, Bianca? O método hagi-hara, além de nos tratar esteticamente Ele também trata algumas patologias, não é? A parte terapêutica está se destacando muito no mercado A estética nem se fala, né? Sim, a estética já está super badalada E eu vou te dizer uma coisa O que a gente recebe de feedback dos nossos telespectadores Que estão fazendo uso do método hagi-hara contigo E que estão muito satisfeitos É incrível As amores queridas, elas ficam na expectativa de que eu vou falar alguma coisa pra elas Delas, no ar, né? É tão bonitinho Não é muito bacana, não é, Bianca? Mas a parte terapêutica tem, cada vez mais a gente descobre algo a se fazer com o método Porque realmente o nosso grande, não se trata de uma corrente só, né? O toque bioeletroquântico, que é quando a gente passa a corrente pela ponta dos dedos Eu já disse, eu vou desde uma linha de expressão Até uma parte Extremamente Pessoas que não dormem sem fazer Em função de uma fibromialgia Sentir a corrente nos pés Que atua todo o metabolismo Incentiva, estimula O teu metabolismo A ficar mais equilibrado Mais centrado Então é algo que o retorno, o feedback mesmo Das dores no dia seguinte Sem comentários Eu tô retornando agora de Fortaleza, né? Fui dar um workshop lá E lá um dentista tava participando Que ele tá fazendo pós em dermaco funcional E ele tava com uma tendinite horrível no ombro Só na demonstração dos métodos Da corrente dentro da água Ele já melhorou E depois eu deixei ele sentadinho na cadeira E uma cliente minha Quebrou o braço E ela, Bianca, solto pra me tirar de casa E eu deixei ela sentadinha lá com o rag A gente faz em uma área específica, né? Então eu peguei a região da cervical dela Até a pontinha do dedo Foi grave? Realmente o que ela fez, né? E no final, assim, ela tava sem dor Tá com o aparelhinho dela também já lá Que bacana É muito show Então o terapeuta tá se destacando muito Gente, pra quem ainda não entendeu O que é o método Hagihara Ele funciona através da bioeletroestimulação Então a prova de que ele não faz mal Não é, Bianca É que ele passa por ti Tudo que o cliente sente, tu sente Eu recebo os mesmos benefícios E é tudo que transmite Sou eu que transmite, não é? Tanto que eu também tenho fibromialgia Claro Faz sete, oito meses que eu não tenho crise nenhuma Me beneficio pela corrente que eu faço nos meus clientes Então no início, assim, é um pouquinho só Meio impactante Porque as pessoas sentem no teu toque Que é energia, vibrando mesmo Mas depois vão relaxando e vão pedindo mais Gente, a Bianca me mostrou uma foto Que a gente vai, está passando agora pra vocês terem Tua telespectadora Ela tem 73 anos Então no início ela estava toda cestrosa Falou todos os problemas dela Que você não tem problema, amor Depois que ela viu a foto que eu monto na hora Pra que elas tenham a confirmação de que não tem Photoshop nem nada Eu disse, eu não sou fotógrafa Mas tu tens que ter teu parâmetro Sem dúvida Na mesma hora ela olhou E agora já que entra pra dentro do aparelho Pois é E qualquer pessoa pode fazer uso do método Hagihara Seja ou por motivo estético Seja pra dar uma levantada no bumbum No peito No peito No peito No peito Trabalha a flacidez Papadinha Trabalha a papada É uma série de benefícios, não é, Bianca? E todo mundo pode fazer As únicas pessoas que não podem fazer São aquelas que estão fazendo tratamento quimioterápico Ou que possuem marca-passo Não é? De resto, qualquer pessoa pode fazer Pode A gente tem cuidados quando a gente faz a avaliação Aquele cuidado que é por uma questão de segurança Claro Então, se já teve uma turbose Se tem algum tipo de hérnio monical Por isso que é importante a avaliação, não é? Sim, é necessário Pra fazer com muita segurança, não é, Bianca? Mas não são coisas que também irão prejudicar Claro Mas são coisas que eu tenho que ter conhecimento Pois é O método Hagihara, gente Falando de uma forma bem simples Ele é um fitness inteligente Então, quando tu faz, por exemplo, no abdômen Ele corresponde a quantos meses de academia? De dois meses e meio De atividade intensa, de academia De quatrocentas a setecentas Uma sessão, isso Abdominais em uma sessão Em uma sessão, não é? Então, assim, gente Bi fica dolorido? Fica Dói Mas é porque é muito intenso Ele vai aliviar muito profundo Mas isso é muito bom pra quem não gosta de fazer ginástica Sim, mas ele pega a parte de solar A parte da memória muscular Fibras brancas e vermelhas que nada consegue recrutar Nós recrutamos E também trabalha o rosto A face Pra face é uma maravilha Maravilha O que ele faz com a face? Vamos Desde a parte das linhas de expressão Subiu o sorriso Porque o sorriso vai ficando caidinho O nosso rosto vai descendo devido a gravidade, né? Tudo cai É, o budoguzinho O suco nasogeniano O código de barro Ah, e ele dá essa desenhada na mandíbula também? Claro Que bacana E isso, quantas sessões precisa pra região uma face, Bianca? Camência é uma variável Porque a gente nunca sabe como é o tônus muscular Se aquela pessoa foi cortadora de câncer Se ela é fumante Se ela teve uma vida agitada Ela gosta do álcool Pega o pessoal do interior Eles gostam de tomar seu vinhozinho Sabe? Então, assim, tem na sua rotina Então, dentro da avaliação é que a gente vai saber Só que, muitas vezes, a resposta metabólica, orgânica dela É muito... te surpreende É muito mais rápido do que tu imaginava E eu faço uso também dos iontos e dos quelados, né? Eu potencializo o que já é o orto-molecular com o orto-molecular Não, gente, assim, ó É incrível A Bianca também estava me dizendo nos bastidores Que daqui a pouco o método hackear vai ser usado ainda esse ano Também para os nossos pets Para quem não viu Eu estou com a Lu aqui, ó Junto comigo E ele vai ser usado nos pets também com a mesma função, Bianca Sim, vai ser um aparelho, um método específico para a linha pet Mas vai ter, sim Não, e é bárbaro, não é? Esse método foi desenvolvido por um japonês Ele é um método japonês E a Bianca foi a responsável por trazer ele aqui para o Rio Grande do Sul Sim E agora existe um centro de capacitação Chamado Abalone Que é da Bianca, né? É um orgulho Que é o orgulho dela E nesse centro de capacitação As pessoas que querem fazer o método hackear Querem fazer as suas sessões Elas podem fazer no centro Mas também a Bianca faz a domicílio, não é Bianca? Sim, continua E esse centro de capacitação também serve Para profissionais se capacitarem para poder utilizar o método hackear Até porque a nossa intenção é... Não é? Para cursos, não é Bianca? É a expansão Então eu treino, capacito o profissional da área da saúde Para que ele tenha condições de fazer a divulgação do método Fazer atendimento também Claro Mas divulgar e também receber que é o nosso business inteligente A intenção é realmente que este profissional Ele divulgue não só em atendimentos Claro Mas ele tem a capacidade de fazer a capacitação de quem se interessar E trabalhe dentro do business inteligente Que também é o foco do... E cada vez mais as pessoas estão em busca de procedimentos não invasivos, não é? Para a área estética Inclusive a gente substitui E o método hackear veio para isso, não é? Dentro de um tratamento de tricologia do poro cabeludo Que antes se fazia um microagulhamento, né? Sim Micropontura Onde sangra, é bem mais dolorido e é invasivo Com o hackear eu faço com o toque bioelétrocântico E com a ponta dos dedos E é uma coisa que tu pode fazer de uma forma mais intensa Sim, mas tu atende ele com mais periodicidade Claro Entende por quê? Porque não tem sangramento Não precisa cicatrização É maravilhoso, não é? Além de tudo isso, o centro de capacitação Abalone Também tem o método Renata França Que todo mundo está tendo E que é incrível Qual é a diferença do método Renata França Para outros atos Por que ele é tão conhecido? Tanto o mira com o face Quanto a parte da massagem modeladora Ou drenagem da Renata França Ele tem mais pegada E ele inverte um pouco do que se é ensinado A nível da parte fisiológica Para gânglias linfáticos e drenagem Então eu faço a associação dos dois Para ter o resultado O método Raguirara com o método Renata França Isso Por que o método Renata França é tão aplaudido? Porque ele mostra resultado Mas ele mostra um resultado que te dura três dias Né? Sim Então tu tem que ter também Tu tem que dividir a tua agenda E tem que estar sujeita a fazer duas a três vezes por semana Tem que ter uma periodicidade Tem que Tem que Mas associando os dois Eu consigo potencializar um ao outro E consigo manter uma ou duas vezes por semana Depende da necessidade da O foco, vamos dizer Uma festa, um evento, uma viagem Seja o que for A gente dá uma potencializada Então assim, ó gente Resumindo tudo Não é? O centro de capacitação Abalone Ele está pronto para atender você Tanto com o método Raguirara O método Renata França O que mais que tem lá no centro Tem os cursos Além de todos os outros trabalhos que tu passa As sobrancelhas, os cílios Tudo Graças a Deus Tudo voltado para essa área estética A autoestima Ontem ainda conversei com o esposo de uma telespectadora tua E eu digo para ele Eu não vendo ilusão Eu idealizo e concretizo os sonhos Porque há uma grande diferença Com certeza E com segurança Porque nada do que vai ser feito Sem oferecer nenhum perigo, não é? Não tem intercorrência Isso é muito bacana Isso já é uma tranquilidade para quem recebe Com certeza Porque geralmente são pessoas Não só no lado da autoestima Mas já tiveram algum tipo Ou de enfermidade E tem um residual no corpo Então a gente arruma aquela partezinha lá E deixa perfeita Não, a Bianca, gente Trabalha com beleza Há anos Há quanto tempo, Bianca? Eu tô Eu acho que eu devo fazer quase uns 20 anos Quase Não é? Quase E ela sempre foi muito assim inovadora Sempre trouxe coisas novas Que ninguém tinha, não é, Bianca? Tu sempre foi atrás de tudo isso A pioneira sempre E ela se entrega de cabeça para tudo A Bianca foi a primeira que trouxe o Mega Hair Para o Brave Lens Que era o alongamento das estrelas Que foi aí que eu conheci a Bianca E que fazia um trabalho perfeito Na parte de cílios De sobrancelha De maquiagem Sempre tu fosse a pioneira E agora ela trouxe o método Rag Rara Associado ao método Renata França Que está fazendo um sucesso, não é? Muito sucesso, graças a Deus E graças ao teu programa Que também traz muito retorno Eu acho que é uma questão de gratidão É, mas quando o produto é bom, entendeu, Bianca? Não adianta a gente divulgar Se o produto não é bom Não é? E aqui no programa Quem nos conhece Nós estamos comemorando 10 anos A gente sempre procura trazer pessoas Que a gente confia E que sabem Porque o poder de opinião tu tens, né? Bianca O sucesso é teu Mas aquela parte do reconhecimento Assim, das clientes hoje Tuas telespectadoras Que ficam tentando mandar um recadinho Alguma coisa Que eu envio pelo ar Mas elas sabem Que eu estou pensando nelas A Bianca amando E é incrível Entende? É incrível Nenhuma Não tive problemas de frustração Não, isso é uma construção Que a gente faz, né? Sim A Bianca E a Bianca também Que trabalha com o público em geral Ela sabe que essa questão de credibilidade É uma coisa muito séria Não é? Então Carmen, eu estou atendendo elas E os familiares vêm Porque geralmente eu ando com 2, 3 métodos Junto comigo Então eu acho que até é uma questão assim minha Mas enquanto eu estou trabalhando estético Na tua telespectadora O familiar eu estou tratando o terapeuta Claro E eu não cobro O terapeuta eu não cobro mesmo Porque eu acho que tu ter dor É algo muito difícil De tu administrar É porque ela tem um coração gigante E dentro desse coração É uma coisa assim, ó Que a gente tem que cuidar Para ela não ser explorada Mas a gente se sente identificada, né? Com certeza Tu tirar a dor de alguém Não tem preço Só tem valor, sabe? É muito gostoso Por isso que a gente tem muito orgulho Ficar tudo sentadinho na cama Assim, é muito bonitinho A gente tem muito orgulho De ter a Bianca aqui conosco Porque ela é essa pessoa assim Doce Super competente Coraçãozão Como a gente, né? E queremos você Fazendo o método rag rara Fazendo uma avaliação A Bianca está às ordens Essa avaliação tem algum custo Não Bianca? Não Quando é bem específica Elas querem bem para a estética Nem há necessidade Agora se é algo mais Tem algum outro Outros fatores Daí eu faço Com certeza Bem minuciosa A Bianca atende Lá no centro de capacitação A balone E também Na sua casa Se você desejar Semana que vem A gente quer aqui Tá bom Nosso programa hoje Fica por aqui Eu quero agradecer Ao Gilson Colares Visagismo Beleza Que me cuida Toda semana Também eu faço Meu medic tan lá Quero agradecer A Joselaine Bruno Que faz a minha Micropigmentação O doutor Tadeu Martins Da Mesoclínica E o doutor Carlos Cuivin Onde eu faço Meu Botox Quero também agradecer A Filo Trato Que me veste E ao Pedro Toigo Se você quer assistir Nosos programas Todos em primeira mão Entre no nosso canal Do Youtube E assiste já no sábado Todos os programas Que vão ao ar Na semana E também Nos segue Nas redes sociais Nosso Instagram É Feminissima TV E também tem O Dicas da Carne Amanhã a gente tem Novo Encontro Até lá Tchau 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 Tchau